Essa é a partida, gente, porque era 14 minutos aquele e depois não podia porque o YouTube não libera para mim, pelo menos para mim, mais de 15 minutos, vai, vai, bora começar de novo, vai, é homem, sim, youtuber, porque se tu já perguntou, tu vai perguntar de novo, sendo que tu já sabe, tu é burro, vai, é homem, vai, 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 famoso, muito, até eu amo ele, e tu também, cadê, tu não ama ele, morreu, 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 infelizmente, a única pessoa que eu amava que morreu é que o senhor Araújo, mas tu não amava, tu assistia, não, amava, vai, tu tenta achar, Tu acha que eu não amava, eu sofei o que é? Não, decidi não, vai, vai, deve ser animado, sim, tu me saca a luz, não sei não, não sei não, não sei se eu sei, é chave, Ah, não, não valeu essa não. Ah, caralho, não é burra. Não, não, valeu. Ah, não, não valeu não. Ah, não, não valeu não. Vai ser isso daqui mesmo, deixa eu botar qualquer coisa. Não! Não, caralho, amor. Não, caralho, amor. Por favor. Por favor. Vamos mostrar como somos a menina. Ai, caralho. Tu vai ver, Zé. Feche o olho, Carol. Não, só porque você nunca chupa limão. Isso é mentira. Ah, bora botar outra coisa. É, bora, bora. Gente, eu vou botar um monte de vídeo. Feche o olho, Carol, agora é tu. Eu vou botar na minha mão. Feche o olho. Ai, tu me melou. Mas não valeu aquela partida. Gente, agora não valeu. Então eu vou botar assim na minha mão agora. Homem. Não, ela bate. É homem. Vira com zero. Olha, se tu viu o meu, ó. Mulher assim, eu não vi não. Zero. Zero. Vai, faz as perguntas, Fernanda. Homem. É homem, sim. Mulher. Hã? Ai, eu. Ô, Fernanda, chega com quatro. Por favor, vai logo. Ai, calma aí. Opa, não dá para que eu não vou vídeo com essa dada, não? Como é que eu pego o terceiro? Vai logo. É homem? É. Ah, peraí. Youtuber. Youtuber? Sim. Namora? Ainda não descobri mesmo, porque ele é muito... Muito... Muito timidão. Trimidão? Trimidão. Trimidão viado? Viado, né? Vai. Vai. Não. Não sou chato de youtuberzinho. Christian? Não. Pede. Ó, ele canta. Já tem seis, já. O Whindersson. Não. O Whindersson namora. Vai. Não sei. Não sabe? Acabou? Não. Dica. Não pode ter dica, porque é o final. Falta uma ainda. Não, falta ainda três perguntas. Três dicas. Três dicas. Quanto não dá? Falta cinco daqui. Não, tu tava louco. Ela só foi quatro daqui. Tem quatro o quê? Falta três, tá doida. Tá mais doida que eu. Vai logo. Não, cara, eu não sei. Não, como não sei. Tem muito gato. Biel. Não. Só tem mais duas. Dica. Não tem dica, cara, afinal. Tem. Vai logo. Vai, por favor. Tédio. Não. Tem mais uma. Não sei. Eu já te dei tanta dica. Não sei. Não sabe? Acabou? Tá. Véi, ela é muito burra. Eu falei tantas vezes aqui. Vocês podem pular o vídeo para vocês verem. Olha quem era. Tocou a música dele e eu fiquei... Tu acha que por que eu fiquei assim? De queadinho, cara? Tu falou que ele era youtuber. E ele é youtuber. Ele tem um canal no YouTube. Mas eu não saio do canal do YouTube dele, não. Não valeu. Valeu, sim. Então, bora botar minha mão cá. Bora botar essa caneta. Aqui é o que tu acertou, né? Não. Ok. Feche o olho, que agora é minha vez. Eu já acertei. Uma, duas, três. Ah, não. Mas tu errou. Feche o olho. Cadê o meu de fato? Vai. É... É menina. Uhum. Já fez um filme? Acho que não. Ela nunca fez um filme? Acho que não. Não sei. Não conheço. Ela já participou do SBD? Já. Não, mas tu tá roubando. Não tô roubando. Como é que eu tô roubando? Tu não ia fazer pergunta ser pena assim, não, velho. Ser pena? É. Eu sou esperta, cara. É youtuber? É. Não sei. Não valeu. Ela namora? Não. Ela tem quantos anos? Um, quatro anos. Eu sou assim, eu não. Ela tá. É... Eu já perguntei se ela namora? Ela mora em São Paulo? Meu Deus, Fernanda. Ela mora em São Paulo? Não sei. Acho que mora. Ela já participou com o Silvio Santos? Nossa, eu tô em dúvida aí, tipo, em Larissa Manoela ou Maísa. Ai... Pior que eu não sei se ela é Larissa Manoela ou Maísa, gente. Ela tem 15 anos? Pergunta se é puta. Se for puta, ela é Larissa. Se eu for Marisa. Calma. Merda. Vai. Pensada. Desculpa, Larissa. Se você estiver no meu vídeo logo. Vai, filha. Sim. Ai, sou eu. As duas tem 15 anos. Sabe que tu é burra, é? Ai, Marisa. Ô, velho, eu tô com dúvida. Eu vou chutar... Mala. 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 Não se formou a mala. Mala. Mala de mala da rua. Tipo, eu sou mala. Nossa, que piada. Tem nada. Ah, eu vou chutar a Maísa. Pronto, acabou. Acertou. Vá. Tem alguém que vai chupar de novo? Eu vou chupar de novo. Não, adeus, amigo. Então, gente, esse foi o... Ainda tem uma, amiga. Já que eu sei descoberto. Eu vou chupar do teu da Kéfera, vai. Vai, Big. É homem? Sim. Mulher? Não é homem. Que doce. Cantou? Cantou? Eu acho que ele canta. Youtuber. Youtuber, sim. É bonito? É lindo. É viado? É viado? Não. Cadê? Não sei. Não, deixa eu ver. Ele gosta de dizer. Ele já participou de um programa de TV? Já. Com outros youtubers? Já. Pônico na Band? Hã? Não foi no Pônico? Não. Foi que sim. Não foi no Pônico. Só tem uma. Tu não sabe o que é? Eu sim. Ele tem barba. Já participou de passar, repassa. Tede. Você vai ver? É Tede? É. Mas ela sabia porque a gente tinha lido e esse era o último. Mas ela estava reciclando. Mas eu passei o leio. Não é nada. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Uma, duas, três. Quatro. Ah não, mas essa foi mais. Eu acertei. Cinco. Carol, esses aqui foi eu que...